Salve Rapa, ligando a câmera aqui O velho já tá na FQT Vamos acelera Grauzão de baú Tá ligando Xoxeira Vamos testar a xoxeira Esse balu tá aberto não? Não Vamos testar Fica conferindo que ele tá gravando, tá ligado? De repente ele olha no... Vamos testar a xoxeira E aí? E aí Tá nele, hein? Nossa! Lotado de carro, mano! Como não vai testar a nave? Vai testar o twistão! Morreada, hein? Acelera! Olha só, mano! E aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, lindão Anda lindo Tempo ter tenda, Cristão, tempo ter tenda Está subido, hein Tempo ter tenda, Cristão, tempo ter tenda Ah, deu um pico aí, 170 170? Acabou, vamos a torre final Olha o chato Tô no final Ah, merda, cara Tá merda, cara Escape original Baú Tá com bagagem no baú ainda 170 Se olhar é foda, mano Muito carro Muito carro Tchau 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 O cara parou aqui, ó É, tá falando de nada, se envergonhou o bacalhau, mano Tá batendo na balança Pode ir, pá Eu já pego uma sapateira, uma saponeteira Vai, vai, pega a balanha Deixa eu passar Deixa eu passar aqui também